Meus amigos, hoje estamos aqui em mais um vídeo de All Star Tower Defense, mano, vocês estão curtindo, absurdo, absurdo, e eu posso dizer pra vocês, continuo viciadamente jogando, mano, eu tô gostando pra caramba, vocês estão vendo que tem uma pessoa também que tá gostando muito, né, pessoinha? A pessoa não vai falar nada? Eu tô balançando a cabecinha. Ah, e mano, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, manda esse vídeo pro amigo, lembrando, dois vídeos aqui no canal de Roblox todos os dias, mano, um às 11, outro às 17, vídeo top, vídeo bonito, maravilhoso, lindo, coisa, querido, meu coração, e gente, cadê, 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 ah, o terceiro miliante tá ali, e aí, e aí, carregadinho? Carregado por quê, ó? Amor, o que que o Tufique é? Carregado. Ele é tipo esse porco aqui, ó, nas minhas costas. Eu vou te carregado por quê, galera? Mochilinha, mochilinha, gente, vocês estão acompanhando aí a minha saga de Nubial Pro, e hoje nós vamos aqui pra Vila Escondida, começar a saga de Naruto. Então vem, Pupilos, vamos. Ai, eu sou o Pupilo! Ai, eu sou o Pupilinho do papai! Eu queria ter vindo de Bulma. Ai, não acredito. Não, se bem que na real, acho que Bulma aqui não faz muita coisa, não, acho que não vale tanto a pena. Certeza é o nosso, hein, Lu? Ah, eu acho que por enquanto pra gente, eu acho que certeza. Hum, sei lá. Ô, Jonzinho, você vai colocar aquele bichinho seu lá que vai ter altas cataninhas? Nossa, eu... Ó, caramba! Olha a Konoha, mano! É, muito da hora! Nossa, olha os rostos dos Hokage. O Hashirama, Tobirama, Sarutobi... Tá... Ih, deixa eu colocar lá, senão o negócio fazia dar. Onde? Ah, nossa, é verdade! Hashirama, Tobirama, Minatinho e os terceiros eu sempre esqueço. O Sarutobi. O Sarutobi! O Sarutobi! Eu não entendi, eu não, tu fica, ele só tá indo no embalo. Só, só isso. Que isso, galera, eu entendo. Você é muito pro em Naruto, né, Tufiki? É, eu entendo. É, eu entendo! Ó, quem que tem esse daqui? Qual? Euzinho. O do Gelo e Fogo. Caraca, Tufiki, ele é bom? Então, ele é da hora upado no level máximo dele, que ele congela os bichinhos. Tipo, no level 1 dele é da hora, mas no level 3 é melhor. Ó, entendi. Ele é de Boku no Hiru, mano, e no anime em si, pelo menos, eu vejo que ele é muito OP. E, cara, o que eu acho sensacional é que, tipo assim, amor, você tá vendo que ali é a saída da Vila do Som? Onde? Aqui, ó, de onde as tropas tão saindo. E as tropas que tão saindo são ninjas do Som. Ah, é verdade! E se você for parar pra pensar a atenção, essa, tipo assim, remete um... Ah, não, na verdade não. Eu ia falar que parecia um pouco aquela ponte que o Naruto luta com o Orochimaru, mas... Ah, tem a ponte que foi também colocado o nome de Naruto, né? É, Naruto Uzumaki, mas eu não acho que seja essa, não. Esse é o caso. Acho que é meramente ilustrativo. É, mas, cara, muito sensacional essa ideia de, tipo assim, os ninjas do Som atacar Konoha, mano. Sim. E a costuma... Amor! Se você vir aqui e ver a casa de pertinho, tem até as roupas estendidas ali em cima... Sério? Olha aqui, no barulhinho! Que bonitinho! Ah, que gracinha, meu, é muito bem feito, sério, de verdade, gente. É um jogo com muitos detalhes, que os criadores deram muita atenção, e isso dá gosto de jogar, né? Porque você vê que tem a atenção dos criadores pro jogo. Dá vontade de jogar. Dá. Que isso, amor? O que é? Tá doidão aí? Aí, ó, vou evoluir o meu level máximo agora, hein? Vocês vão ver ele congelando. Eu tô imitando o jogo. Olha aqui, o Tufique colocou o Meliodas também. O que você achou dele, Tufique? Mas não é o Meliodas aqui? Não, é quem? Esse aqui é o Meliodas, não é? Não, não. Quem que é esse aqui? Quem que é, Tufique? Não existe Meliodas, ó. Mano, eu tô zoando. Como que é o nome daquele? É o Meliodas, que é a marca da maldição, mano. Poxa, Tufique, tu não sabe nem quem que é Meliodas, pelo amor de Deus. Não, porque tudo isso fica zoando aí, eu não sei quando é verdade ou não. Mas eu perguntei, Mogi, eu perguntei o que você achou dele. Ah, bonito, bonito. Não, mas você achou ele forte? Meu Deus. Pergunta pro Jão aí, pergunta pro Jão, pergunta pro Jão. Ó, eu quero ver a animação dele, deixa eu ver a animação do Meliodas atacando. Tufique é muito perdido, Tufique. Ah, ele dá um... Caramba, ele colocou aquele... Amor! O que? Eu tô... Ó, agora eu vou tacar pra congelar os bichos, hein, se liga. Ó. Vai. Ó, vai congelar agora. Ó, ó o mini-chefe. Ele tem o personagem do Boku no Hero. Olá, olá. Então, é o que é Gelo e Fogo, é de Boku no Hero. Ah, não, o de trás, o... Ai, cara, eu sou muito perdida com o nome. Mas é o principal, é o... É, o principal. Ai, como é o nome dele? É que eu não manjo, não manjo, ainda não assisti Boku no Hero. Pera, pera, eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver. Quero assistir. E, mano, o Meliodas, ele ataca, tipo, parecido o Asta, amor. É o Deco. Deco? Aham, o de cabelo verdinho é o Deco. E o que tem o do Gelo e Fogo, eu já vou pegar o nome aqui. Tá na ponta da língua, mas eu vou falar errado. Então, eu vou pegar o nome aqui, então. Calma, galerinha! Eu já vou chamar na próxima o Aja. É o Tadoroki, o Todoroki. O que tem o cabelinho... É... Metade azul, branco e metade vermelho. Ó, o Todoroki é da hora, então, hein? Forte. Tipo assim, amor, em Boku no Hero, cada personagem tem uma individualidade. E o Deco, que é o personagem principal, ele tinha muito sonho de ser herói. E ele não tinha... Ele nasceu e cresceu sem nenhuma individualidade. E só os heróis podiam, tipo assim, ser heróis com as suas individualidades. Que é, tipo assim, o poder de cada um, sabe? Ah, era isso que eu ia perguntar. Então, tipo, individualidade era, tipo, o poder. Isso! E ele saiu sem nem... Ele cresceu sem nenhuma individualidade. E esse Todoroki, ele tinha uma individualidade desse do Gelo e do Fogo. E meio que essa individualidade machucava ele próprio, sabe? Até ele conseguir... Controlar. Controlar, exatamente. Ele tem uma história bem triste, o Todoroki, a infância dele. Tem o único que eu sei, o nome que eu queria... Que eu acho... Eu Pago Malasca, que é o All Might. É All Might. Ah, é All Might, isso. Isso, o All Might. Então, o que acontece? O Deco, ele nasceu sem nenhuma individualidade. E o All Might era o herói que ele mais amava. E ele admirava muito o All Might. E daí, quando ele cresceu e tudo, e o All Might conheceu ele e tal, ele ganhou todos os poderes do All Might. Que da hora esse negócio. Tô curtinho. Muito louco, muito louco. É muito louquinho. E daí ele ficou, tipo, com várias individualidades e com poder bem... Que doideira, que doideira. Bem fora. Caramba, mano, tem muita anime que eu tenho que assistir, velho. Não, mano, o Boku no Hiro, velho, eu sou apaixonada. Eu não assisti, mas eu sou muito apaixonada pela história e o que ele apresenta. Muito bom. Cara, eu coloquei um King ali, mas eu não sei se ele vai conseguir atacar. Vocês perceberam que, tipo assim, a gente mal tá deixando as tropas saírem lá da... Sim. Que é verdade, mas agora acho que vai começar a piorar, hein, João? Ah, agora que eu vi, ó, o jeito do ataque do Meliordas. Hum, como que é? É, tipo assim, sobe, sobe, tipo, uma parede com... Ah, é verdade, com a... É meio que a marca da maldição, não é? É, ele tem uns ataques, assim, porque a maldição meio que ela vira formas, né? E é engraçado que tem o Meliordas e tem o Meliordas com a marca da maldição, né? Endemoniado. Esse Gugu tá boladão aqui, hein, ó. É seuzinho. Olha, ele tá topo. Ai, galera. Não tá chegando o personagem na Ryugo. O Tufi que tá fazendo a festa ali, ó. É o quê? Não tá, não, o... As tropas não tá vindo, não tá chegante. Tá muito íntimo. Tá chegando e vindo. É, então... Mas por que que tá tão fácil, assim? Porque eu acredito que a gente tá com uns personagens bacanas. É, porque, tipo assim, os meus personagens têm alguns level altinho também, o João também, os seus também. Então eu acho que é por causa disso. Pode ser, né? É, não sei, na real. É, vou ter que colocar aqui o Capitão mascarado. O Capitão. Tipo, ó, tanto que os meus personagens não tá nem chegando na Ryugo ali direito. As tropas tá nem vindo. Nossa, mas tá daoriz aqui, hein. Olha, só treta, moleque. Nossa, é muito massa essa animação de congelar. Então, ô, João, um negócio que os pró-player tinham me falado lá era, tipo assim, deixar esse personagem meu de cabelo vermelho e branco, tipo, em primeiro, porque ele congela os outros e aí congela o primeiro, no caso, e aí para os outros e aí dá tempo de matar, entendeu, todos? É, é isso aí mesmo. É isso aí, você usa ele para dar slow e daí os outros conseguem dar mais dano porque eles ficam dentro do Ranger. É uma tática excelentos, meu. Excelentinho. E além dele botar gelo, ele ainda dá 50 de dano, tipo, não é muito, mas ele só bota gelo, né, então? Cara, uma coisa que eu quero muito fazer é que eu tô, eu já, bom, jogar a saga do Naruto é que a gente já vai pegar os personagens dos ninjas, né, e daí quem sabe vir um Minato. Nossa, você já pensou? Eu quero. Também quero, Minatinho. Minatinho, vem em mim. Vem em mim. Cara, eu só queria conseguir dar uns hits ali. Por que eu tô matando, eu tô tão na frente assim? Porque o seu Meliodas tá com rage alto, o seu Deco ali, o outro do cabelo de fogo ali, do cabelo gelo e fogo, é que eles estão atacando primeiro que os nossos e não tá chegando nos nossos pra dar dano, entendeu? Hum, saquei, saquei, saquei. É, o problema vai ser o chefão, hein, João? Ah, eu já tô pulando é tudo, filho, tá fácil? Tá fácil. Pior que tá fácil mesmo. Agora esses bichos nem passaram aqui pertinho aqui. Ai, tô presa. Vou colocar só mais Ryugo aqui, porque, mano, é... Porque, tipo assim, eu tô com dinheiro sobrado. É, a única coisa que eu vou fazer aqui agora é deixar os que não tá level máximo, level máximo, porque não tem mais nada pra fazer. Mano, só a nossa concentração de personagens. Não passou nenhum corredor. Não. Não, pior que não. Ó o mini-chefe, o mini-chefe já morreu. Não veio nenhum clone. Então, tipo assim, tá tudo bem tranquilo. Ai, vai acabar, vai acabar o chefão aí, hein? Não veio o chefão. Ô, eu voto que o chefão não passa nem, não chega nem aqui nos Goku, hein? Será? Não, eu acho que não. É que ele é lento também, o chefão, né? É, e dá pra arrancar bastante dano. Ainda tem um gelinho pra congelar. E eu acho que não chega nem nos Goku, sinceramente. Que nem Deus, pai. Ai, caramba, mano. Eu quero dar mais dano. Eu também tô escassa. Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa, ferrou. Olha aí. É um do... Como é que é o nome? Eu não vou lembrar o nome dele, mas ele é um dos que tem a marca da maldição. Eu acho que... É, sim. Hidomaru. É alguma coisa com o Maru mesmo. Nossa, o Kuro vai comer agora. Vamos ver. Aí tem 11 mil de vida. Nossa, a vida dele derretendo. Nossa, não vai chegar nem nos Goku, pelo amor de Deus. Não vai, não vai, não vai, não vai. Nossa, já era, já era. Acabou. Se o jogo derrete a vida dele. Acabou, acabou. É, win. É, galera. Win, galerinha. Ah, achei fácil o primeiro, hein. Olha o vídeo do som que eu ganhei. Achei fácil esse aqui, de boa, suave. Sussu, sussu. Olha, será que todos vão ser fáceis assim? Ai, não vou... Eu não vou contar a vitória, porque é assim, né. É, a gente tem um histórico, né, amor? De sempre falar que o negócio tá fácil e tomar na jabiraca. Desaperte. Então eu vou ficar bem quietinha. Ele não entrou. Nossa, o Tufi que não veio. É bom pra nós, amor. Nossa. Vamos embora. Gente, eu não sei o que o Tufi que fez. Ô, galera, vocês nem me espelaram. Não, você que não entrou. Ó, é. Agora você vai ficar aí de cadeirinha, só assistindo. Nem me inspiraram. A gente esperou, você que não veio. É. Ah, Tufiquinho, quem sabe na próxima. Que triste. Ah, amor, teve pessoas que passaram tudo isso aqui junto com o Tufi, que sabia? Ah, lá de novo. Ai, ai, Tufi. Você tá lascada, hein, meu companheiro. É o famoso mochilinha. Vamos lá, Rio. É hora de você brilhar. Mostrar para o que veio. De biar. Olha, amorzinho, eu quero ver quando a gente vai jogar o nosso primeiro competitivo, hein? Nossa ranqueada. Verdade. A ranqueada pode jogar em 2, 1, 3. Não, por enquanto ainda não tem. É só 1 versus 1. Ah, sim. Entendi. Mas logo, logo vai ter, 2x2, squad. Ó, por enquanto tá de boa. Não, por enquanto tá GG e Easy. Eu acho que, tipo assim, nós dois, pra dizer bem a verdade, a gente dá conta tranquilamente, né? Que a gente, assim, chama o Tufi porque a gente é, somos ótimos amigos. Obrigado por avisar. Só que ele preferiu não rir, né? Não sei por quê. Nossa, vocês nem me esperaram. Não, a gente esperou. Ele que não entrou. Olha. Vai, Rio gozada. Cara, se o seu asco desse mais dano, amor, ele seria muito bom. Ele seria bom. É o que eu pensei. Mano, eu tava pensando nisso, tipo, e o Levi também, sabia? Porque ele tem um alcance legal ali, ele dá um dano mais ali pra frente. Tipo, no modo história, ele é bem bom. Só que se ele desse um pouquinho a mais, assim, ele seria melhor ainda. Só que o level que tá aí, ele tá 26. É, só que entra aquele ditado, né? Eu acho que tu tem o mesmo medo que eu de upar o personagem pra depois ter que descartar ele. Porque a gente precisa de uns personagens pra fazer outros. Então, às vezes, a gente tem que deixar, tipo, outro de canto e fazer uma maluquice. Mano, assim a gente vai rapidinho, enfim. Só pulando, ó. As waves já era, ó. A primeira, a primeira Rio gozada começou a rodar. Os ninjas do São tá vindo com aquela força. Ó. Ó lá eles vindo, ó. Aquela moralzinha. Estão vindo de boa aí, cara. Hello. Vambora, vambora. Deixa eu dar mais upgrade na Ray Hugo. E, mano, tá... Aí, ó, já vem pra próxima. Já vamos no Dali. Eu já tô com o meu Gucuzinho, bonitinho. Amor, você viu que o nosso... Tipo assim, acaba que o nosso dano, ele fica bem... Bem para ele. Eu só começo a dar mais dano depois quando as tropas começam a chegar ali... E o negócio é azeda. Aí começa a dar mais dano. É, não. Mas depois você dispara na minha frente, amor. Nossa, esse mini-chefe tem só 200 de vida? É muito pouquinho. Pouquinho, poucão. Meu, nem compensa colocar boneco atrás, porque... É, eu tô upando esses daqui por enquanto e depois eu vou começar a juntar grana. Ah, então. Ah. Eu vou colocar um Gocuzinho ali pra ver se passa alguma coisa mais perigosa. A Ryugo dá uma girada e Vral... Vral na diagonal. É, Vral na diagonal. Doidona. Maluquinha, maluquinha da cabeça. Cara, será que o último chefão era o Timaru? Será? Já pensou pra teorizar isso? Pode ser que sim, hein? Pode ser que sim. E... Espada neles! É a Play Plate... O que é isso, amor? Ah, é a música do Baby Blah. Eu tô play Blah 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 Blah. E aí vai aparecer ali num quadradinho azul. Quadradinho azul? É, clica ele aqui que o que já tá no mapa. Cliquei! Aí é ali em cima da onde? Ah, mas é até tipo anti-mágico. Aqui também tem português, né? Mas é a Asta mesmo. Ah, então ele é desse jeito. Então tá bom. Ele não é um Asta, é um ponto zero, amor. Um ponto seis turbo. Infelizmente, poderia ser. Aí turbinar aí já era um negócio mais complicado. Você acha? É, o Asta normal vem dois pontos eras pirado. Sério? É. Ah, louca! O pessoal não deve ter entendido o que a gente tá falando, amor. Não, a gente tá falando de carro, só pra deixar bem claro. É, é porque assim, tem o Asta, de Black Clover. Tem o carro, Astra. E tem o Astro, que é o fone que o João Paulo quer. Nossa, caramba! Aí ela foi num raciocínio mais avante. É, você gostou, né? Gostei. Eu acho que eu só vou colocar a Ryuga. Eu não vou colocar os outros. Não, só se tiver dinheiro. Porque, mano, chega ali o bicho... Aí eu vou colocar um Levizinho aqui. Pode pôr? Aí pode. Pois, hein? Deixa ele ficar pulando ali. Ele pula que nem uma caipora louca, você já viu? Pula. É, a caipora louca. É o Levi. Eu fico pensando o que o pessoal deve pensar da gente. Nós dois somos dois retardados. Não, o pessoal gosta. Na verdade, pessoal... Bom, eu vou colocar mais uma Ryuga aqui. Eu acho que daí eu vou colocar um King lá. Ou eu tô com medo dos caras passarem, mano. Você não acha que passa, amor? Amor, acho que não. Na passada, o chefe foi um pouquinho mais longe ali. É que na passada também tinha os bonecos do Montero, do Tufiki, né? É que, tipo assim, se a gente for seguir a lógica, vai vir... O nome do boss aqui no game é Two Heads. Que seria o personagem... Eu não vou saber falar qual é o nome daquele ninja. Mas ele aqui é como Two Heads. E no Naruto, ele se multiplica. Ele tem o irmão dele vivendo dentro dele. Será que ele vai ser tipo um clone? Ele vai se duplicar? Tipo uma parada assim? Ai, amor, você tá teorizando demais. Não sei, não faço a menor ideia. Olha o tanto de Goku que eu coloquei. Vira aí atrás pra você ver. Não, eu vi. Eu tava tentando colocar meu personagem ali. Você quer que eu venha? Não, não. Precisa não. Deixa ele ali, ó. No cantinho. Nossa, tá começando a vir bastante, hein? Mas mesmo assim, não tá passando. Não. Já vou até esquipar o Wave. Eu tô upando meu meninão aqui, fi. Agora você decola na minha frente. É, que daí as tropas começam a chegar mais ali. A Ryugo começa... A quarta Ryugo ainda nem rodou. Ela tem... Ela nasce... Desde quando ela nasceu, o sonho dela é dar uma giradinha. Porque... Tardinha. Eu vou colocar a caçula agora. O sonho dela é fazer com que... O sonho dado à frente é que o sonho... Não, pera. Eu ia falar uma... O sonho dado à frente... O sonho dado à frente é que o sonho dado à frente se realiza. É, exatamente. Ou o mini-chefe. Já, já vai vir o boss. Vai vir o chefe falando... Cara, o modo história, por enquanto, tá tranquilo. Eu sei que daqui a pouco, lá na frente, o negócio vai ficar coisa de outro planeta. Mas, mano, é muito... Tipo assim, por enquanto, a gente tá tendo muita sorte. É só, basicamente, a gente pegar... É... Upar um pouco no modo Infinity. Joga um pouco no modo Infinity. Na verdade, na verdade, na verdade, a coisa mais importante aqui é você ter um bom raciocínio. Só que você também precisa ter sorte. Ah, sem ter boneco ou pê. É, pra você conseguir ir na loja certa, rodar e conseguir tirar sua mão. É, eu acho que é a inteligência. Você esperar, formar a gema, ir na loja certa, pegar o personagem certo e daí é GG. Porque, que nem em off, eu e o João, a gente jogou com um cara level 4, que tinha um mega Majin Buu. Tipo assim, Majin Buu level 1, só que o Majin Buu level 1 dava muito dano. E ele ficou muito na nossa frente. Mesmo a gente já sendo, acho que era level 10. Eu tava level 11. É, então. E ele deu um couro na gente. Ele ficou muito na frente. Muito. Questão de milhões. E a gente sendo mais alto. Olha como você disparou na minha frente, amor. É, começa a chegar aqui, Fih, as Rilgo brilha. Ó, vamos ver qual é. Ó, o chefe. Nossa, só 8 mil de vida? 8 mil. Ah, é a menina da flauta, não é não? Não, não. Esse daqui é aquele que tem duas cabeças. É um menino. Esse aqui é um menino. Ah, é verdade. É verdade. Ele vira aquele... Tipo, ele fica parecendo um demônio. Eu não vou lembrar o nome dele. Ó. Eu sei, eu sei, eu sei. Qual que é? Ó, só girando. Será que é o... Pera, a última girou. Ela realizou o sonho dela. Ela realizou? É, realizou. Morri. É, Gegê, então. Eu... Passou? Você viu que passou mais do que com a primeira partida, né? É, que na outra tinha o do personagem do Tufik pra ficar congelando. Tipo assim, isso eu te dou. É, é verdade. Mano, eu acredito que sim. Sozinho, eu conseguia levar. Eu acho que sozinho... Eu conseguia passar. Acho que a Laura também conseguiria passar. Eu acho que também o Tufik conseguiria passar. Mas, obviamente, quando você tem amigos, você quer jogar com amigos. Mas, mano, se você quiser passar sozinho, eu tenho certeza que você conseguiria. É muito tranquilo. Por enquanto, os levels mais baixos da saga, tipo assim, você passa muito de boinas, muito tranquilão. E, cara, é isso. Esse foi o nosso primeiro episódio da saga do Naruto. Eu quero continuar passando as outras sagas pra vocês. E, mano, eu quero que vocês comentem uma coisa bem interessante agora. Vocês querem que eu faça um vídeo... Porque agora as sagas, elas são um pouco mais fáceis. Vocês querem que eu faça um vídeo passando a saga inteira? Ou que eu faço um pouquinho, um pouquinho? Então, comenta aí embaixo. Mas, galera, é isso. Duas fases da saga concluída. Conseguimos até uma tarefa aqui, mano. Negócio louco, ó. Vral. E, mano, é isso, rapaziada. Não se esquece. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Vamos. Tchau, tchau.